Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal, eu sou o Barbudo. Galera, vídeo de hoje aqui com mais uma dica sensacional pra vocês de jogo top da Steam Pago, que tá grátis aí por um breve momento, realmente é uma dica sensacional. E eu queria estar agradecendo aqui, cara, a dois inscritos, que é o DJ Lambert e também o Rafael Lourenço, que mandaram essas mensagens pra mim avisando que esse game ia estar grátis na Steam por um breve período de tempo. Então, meu camarada, muito obrigado a vocês dois aí, salve, salve pra vocês. E faça como eles, cara, sempre que você tiver uma notícia como essa, traga pra mim que eu vou estar fazendo vídeo e compartilhando com o restante da comunidade, porque realmente ninguém pode perder essa oportunidade que é simplesmente incrível. Então, galera, já vá deixando seu like aí, compartilha com seus amigos, porque eles não podem perder essa oportunidade. E bora falar um pouquinho aqui de Layers of Fears. Layers of Fears é um game de terror psicodélico, cara, psicológico em primeira pessoa, com muito foco na história e também na exploração. Nesse game você não vai ter tantos aspectos de monstros, várias coisas desse gênero aqui, mas, cara, a ambientação e atmosfera dele é realmente demais, é muito bem feita. Pra quem curte esse tipo de jogo, cara, vai se amarrar porque esse game é sensacional. Graficamente o game é belíssimo, um dos mais bonitos que eu já joguei. E, cara, ele funciona de maneira muito insana, vocês vão curtir demais. Esse game também tem uma DLC muito maneira, não tá inclusa nessa promoção, mas se vocês jogarem o game e gostarem, vale a pena adquirir, ela tá realmente bem barata, vale a pena demais. Basicamente você vai tá clicando no link que está na descrição e vai ser redirecionado pra página do Layers of Fears na Steam. Você vai tá vindo aqui e clicar em instalar jogo, vocês podem ver que tem essa mensagem aqui que o game tá free por a limited time, ou seja, tá grátis por um breve momento, basta adicionar na sua conta e jogá-lo pra sempre. Então, meu amigo, corre aí porque de repente na hora que você estiver vendo esse vídeo, já a promoção pode estar bem no finalzinho, então você não pode perder. Feito isso, você vai instalar o game ou de repente deixar adicionar na sua biblioteca e vai ter ele pra hora que você quiser jogar. Eu, particularmente, não vou tá ensinando aquele passo a passo como eu faço, porque eu já tenho o game aqui comprado. Eu já até joguei e zerei, como vocês podem ver aqui, joguei 4 horas. Não tem uma campanha tão grande, mas dá pra você se aventurar bem legal. Falando um pouquinho dos requisitos do jogo aqui, cara, pra galera que de repente não tem um PC tão pancado, ele vai tá rodando a partir do Windows 7, então o Core 2 Squad Q8 e 400, 4GB de RAM e uma plaquinha de vídeo GTX 560 ou a partir de uma Radeon IR7 de 250. O game, cara, 5GB de espaço não é tão grande assim, então você não vai tá tendo muito espaço do seu HD comprometido. Mas, bom, galera, é isso aí. Eu espero que vocês tenham curtido essa dica, cara. Se estiver vendo o vídeo agora, cara, não esquece, deixe seu like e já corre, clica no link que está na descrição e já garanta esse jogo, porque realmente ele é muito legal. Então é isso aí, eu fico por aqui, cara. Mais uma vez agradeço a vocês e queria mais uma vez mandar um salve-salve aí para os inscritos DJ Limber e também para o Rafael Lourenço Valadares aí que deixaram essa dica incrível. Então, amigo, faça como eles, cara. Se tiver algum jogo que você curtiu, você tá vendo que tá nessa tipo de promoção, cara, já comenta aí comigo que eu leio todos os comentários impretenivelmente e sempre que posso também estou respondendo. Então é isso aí, eu fico por aqui. Um forte abraço a todos e a gente se vê no próximo vídeo. Fui! Tchau! 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 Tchau!